Um motorista ficou ferido em um engavetamento na BR-381, isso no distrito de Baguari. Aí a imagem, ó, zona rural de Governador Valadares, né? O carro em que ele estava foi atingido por uma peça que se soltou de outro caminhão. A direção defensiva que o Fantônia estava contando ali fala assim também, né? Não fica aí atrás desse caminhão, não. A gente fica sempre pensando que alguma coisa vai acontecer. Mas como é que você vai imaginar que uma peça vai desprender e cair sobre o seu carro? Vai entender. Quem vai explicar isso pra gente é o Miguel Brás. Nico, de acordo com as equipes que atenderam esta ocorrência, o condutor alegou que seguia sentido Governador Valadares quando foi surpreendido por uma cuica de freio. Se não me foge da memória, é um cilindro que pode ser encontrado nos eixos dianteiro e traseiro dos veículos. Com isso, ele freou o veículo bruscamente, provocando aí um congestionamento. Pelo menos quatro veículos, dentre eles um ônibus, né? Ficaram envolvidos neste congestionamento. Inclusive, de acordo com as apurações das autoridades, o ônibus transportava servidores do sistema prisional. O motorista sofreu um corte no rosto e foi atendido pelos militares do corpo de bombeiros. Portanto, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local, fez todos os trabalhos de competência e rapidamente liberou o trânsito. A gente sabe que o trecho da rodovia, principalmente ali em Baguari, é bastante movimentado. Mas aí fica aquela questão, fica aquela pergunta no ar. O cuica de freio soltou e atingiu o veículo. Será que é falta de manutenção ou outro problema? Mas é claro, quem vai indicar o que realmente causou este acidente são as autoridades policiais, Nico. É a perícia, né, Miguel? A perícia que vai dizer o que aconteceu. A gente fica aqui é lamentando. É porque é uma peça solta do veículo. Por isso que a gente fala de manutenção aqui, né? Ah, tem que ter manutenção. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.